Eu preciso da sua ajuda, eles disseram que só vão descongelar o batatinho se você se inscrever no canal pra gente chegar a 700 mil inscritos, então inscreva-se no canal. Primeiramente já vai deixando o seu oi pro batatinho aqui, o poderosíssimo batatinho, o ser mais poderoso do universo, exatamente. E também, se você aqui apoia a nossa zoeira, né, hoje aqui, coloca já aí o emoji do batatinho nos comentários, fazendo o seu muque poderosíssimo, mostrando a sua força, magnífico meu parceirão. E pra quem não sabe como colocar esse emoji nos comentários, você precisa virar membro do canal, que é o primeiro link da descrição, você clica e você pode se tornar um membro. Inclusive, você pode jogar até com batatinho, exatamente, quem é membro do canal pode até baixar o batatinho pra jogar no seu Minecraft, sim, exatamente. E bem, gente, seguinte, né, hoje estamos aqui pra trollar o nosso amigo Luizão, sim, vamos trollar ele como? Você deve estar se perguntando, né, você deve estar se perguntando como que a gente vai fazer isso, e no caso, iremos utilizar aqui alguns monstros pra transformar, se transformar e... Zoar com a cara dele, vai ser muito engraçado, então já vai deixando aí o seu like e se inscrever no canal aqui pra gente zoar ele aqui agora. Então, bora lá, meu parceirão. Luizão, hoje estamos aqui nesse mundo pra fazer uns 100 dias nesse mundo maravilhoso, meu parceiro. Tá preparado? Hã? Tô preparado, é 100 dias aqui mesmo? Não, então, 100 dias lutando contra vários monstros, né, no caso aqui é o mundo onde tem alguns monstros pra gente batalhar, e também o nosso objetivo é fazer uma fortaleza poderosíssima, sacou? Agora? Qual que é o vídeo? Ah, vou pegar então aqui o ferreiro, velho. Ah, oh, oh, ah não, velho, eu queria pegar o ferreiro também. Ah, mas não tem nada, só tem cela de cavalo e maçã. Ah, ah, mas tu é, é legal isso aqui. Ah, que isso, tinha um monte de coisa, você tá mentindo pra mim então, Luizão? Tinha um monte de coisa. Não tinha armadura, não serve pra nada. Ué, mas não, tinha comida, comida é muito bom, ó, tinha comida, tinha cela aqui, cela é muito bom. É, eu inclusive aqui vou procurar um cavalo pra mim, eu quero um cavalinho pra mim aqui e pro batatinho andar junto aqui. Procurar um porquinho, eu gosto de porquinho. Perfeito, é porquinho? Como assim? Porquinho, criação de porco. Você quer andar com porquinho, é isso? É, tem um porquinho pra mim e fazer uma criação de porco pra depois farmar, o XP. Tá bom, é meio diferente essa estratégia do Luizão, mas se tá falando, né, quem que sou eu pra negar aqui as paradinhas, né? Seguinte, Luizão, ó, o nosso objetivo é começar a nossa fortaleza e pra fazer uma fortaleza, eu acho que o mais ideal é a gente pegar e pegar bastante pedra. Então, já vai fazendo aí a sua picareta e eu vou fazer a minha picareta aqui, ó, por garantia, e pra gente já poder fazer certinho aqui as coisas, meu parceiro. Sacou agora? Tô subindo aqui a montanha. Tá, beleza, só a montanha, só a montanha. Tá, Luizão, ó, é o seguinte, pega umas pedras então você, eu vou também pegar umas pedrinhas pra mim aqui. Vou subir a montanha e pegar madeira então, pega aí. Ok, pega aí pra gente conseguir pegar umas pedras aí e fazer um castelo bonitão pra nós, beleza? Combinado? Tem fogo aqui, rapaz, o que é isso? O que foi? É vulcão isso aqui? Que vulcão? Ai! Tá, ó, vou pegar umas pedras aqui pra gente aqui já. Ahn, o que foi, Luizão? O que tá acontecendo aí? Fala pra mim. Tá pegando fogo isso. Pegando fogo? Do nada? Tô pegando fogo, rapaz, foi. Oxe, como assim pegando fogo? Do nada pegando fogo? O que é isso? É, do nada, eu não sei. Pegou fogo ali na montanha, não vou mais lá, não. Ah, que estranho. Ai, pegou fogo na casa aqui também, é que isso? Cuidado, cuidado, Luizão, cuidado, cuidado, Luizão. Tá, eu vou aqui de boa, vou pegar madeira aqui. Algum bicho tá fazendo isso? O que que é? Não sei, alguma coisa aqui. Tá pegando fogo toda hora? Sério mesmo? Aí, de novo, de novo, ó. Então, tá legal, então. Que estranho. Aí, tá me batendo, tá me batendo. O que que tá te batendo? Não sei, é um bicho ali, deve estar invisível. Oxe, bicho invisível? Que estranho. Tá me batendo. Tá, 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 tá legal, então. Que coisa estranha, Luizão. Tá, tá bom, então. Cuidado aí, cuidado, Luizão. Fica esperto aí, Luizão. Pera aí, deixa eu subir aqui. Tá, tá, ó, eu vou, deixa eu ver aqui, vamos ver o que eu posso encontrar por aqui. Beleza. Ah, tá, vou pegar essa pedrinha aqui, uma boa ideia aqui. Aham, vou pegar isso aqui também. Ai, tá atirando aqui, Luizão. Quem que tá atirando em você? Quase que eu faleço. Não sei, alguém atirou em mim, quase que eu faleço aqui. Alguém atirou em você? Oxe. Alguém atirou. Como assim? O que você tá falando? Oxe. Então, vou atirando, tá pegando fogo. Eita, 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 olha o Zeus ali, rapaz. Zeus? Tipo, do Olimpo lá? É o Zeus. Oxe, como assim? O que você tá falando, Luizão? Você tá doidão? Ele tá ali, ele tá ali, ó. Você tá maluco, Luizão? O que você tá falando? Ele tá ali, rapaz. Do Olimpo? O Zeus do Olimpo? Mas tem mod disso aqui? É, mas aqui tá mais velho. Tá mais velho de tomar roupinha branca. Ué, o Zeus não é isso? O Zeus não é velho com uma roupinha branca? Oxe. Então, ué, tá errado aí que eu não tô entendendo. Luizão, cuidado. Aqui é que mais água aí não pega. Cuidado, cuidado aí, meu parceirão. Cuidado aí. Aí, ele atirou em mim. Tá atirando em você? Caraca, velho. É, mas não alcança muito. Nossa, pena que o comando tá desativado aqui, Luizão. Senão eu pegava e dava a TP em você, velho. Ai, caramba, eu tô quase falecendo aqui, rapaz. Cuidado, corre dele então, Luizão. Corre dele. Deixa eu sair daqui da árvore, corre. Tá, tá. Ai, tô me acertando. Cuidado aí, Luizão. Cuidado aí, pelo amor de Deus. Pode ser perigoso esse bicho aí. Não sei o que ele faz exatamente. Ué, ele é mó bem aqui. É mó bem aqui do mó. Ele consegue soltar raio? O que ele consegue fazer? Ele tá soltando uns raios. Ah. Um bicho aqui lá. Então ele tem poder, que nem os eus mesmo. Ah, interessante. Ah, ele tem poder. Eu não sabia, né? Às vezes ele só não tem poder. Às vezes ele só corre atrás de você. Ele é... Que tamanho que ele é? Só pra saber o tamanho dele. Ah, ele é grandão. Tamanho de uma árvore maior. Tamanho de uma árvore? Que isso. É, tamanho de uma árvore aqui, ó. Caraca, ele. Grandão. Ele é gigantesco então, Luizão. Cuidado com esse cara aí. Esse cara pode ser perigoso daí, hein? Pelo amor de Deus. Tá. Eu tento fugir dele. Foge, foge dele aí. Foge. Pelo amor de Deus. Aqui é perigoso o negócio aí, hein? Cuidado. Tá, eu tô... Ah, tá. Peguei aqui umas boas pedras aqui, Luizão. Peguei bastante pedra nesse lugar. Ok, Luizão. Luizão, cadê você, meu parceiro? Ai, tô chegando, viu? Tô chegando. Beleza, beleza. Cheguei aqui. Ô, Luizão. Nossa, agora que eu percebi. Você falou um negócio que você encontrou um zeus aí, né? Os zeus do Olimpo, né? Olha aqui. Encontrei, mano. Eu fugi dele, rapaz. Ficou atacando os raios lá atrás. Ô, louco. Até as portas, até as portas tá bugado aqui agora. Olha aqui. Acho que é algum bug dele, eu acho. Aham, é. Então, deve ser alguma coisa do tipo. Eu não sei por que que isso tá acontecendo, Luizão. Tem que tomar cuidado. Cadê o batatinho? O batatinho? Não sei. Cadê ele? Acho que bugou, eu acho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. É porque às vezes dá uma bugada nele e ele não chega. Aí, ó. Chegou aqui, ó. Olha o brabo. Entendeu? Tá. Mas, ó, Luizão, você pegou quantas pedras? Nenhuma que eu vou pegar agora. Ah, ô, Luizão. Luizão, tá de brincadeira, né? Eu só fiquei correndo. Eu tinha que pegar madeira também, velho. Ah, mas tem que tomar cuidado também, né, Luizão? Meu Deus do céu, ó. Eu peguei algumas pedras aqui. Vai fazendo as suas ferramentas aí, que eu já fiz as minhas. Vou pegar um pouquinho mais, então, de... Agora, a sua missão, Luizão, vai ser pegar pedra, que a minha vai... Eu vou pegar madeira daquelas mais escurinhas, tá bom? Entendeu? Tá bom, tá bom. Já tô com algumas escurinhas aqui. Eu vou pegar, então, uma pedra aqui das casas, meu. Tá, tá bom, tá bom. Eu tenho que pegar aqui. Tá bom, tá bom. Pega... É só pegar bastante pedra. É isso que é a sua missão aí. Descola umas pedras pra lá, Luizão. Esse é o seu objetivo de agora. Boa sorte. Tá bom. Tá. Tô pegando aqui, tô pegando, calma. Ok, ok, ok. Tá. Vai caçando aí, que eu também tô caçando aqui no meu lado aqui também, pra você não. Tô caçando aqui. Beleza, beleza. Beleza aqui, ó. Ah, legal. Beleza, tá. Ah... Deixa eu ver aqui. Ok, ok, ok. Tá, vamos encontrar por aqui. Legal. Tá, encontrei umas madeiras aqui mais escurinhas aqui, legal. Esse aqui. E eu tô pegando bastante pedra aqui na casa, meu. Tô roubando a casa. Tá bom. Que a casa não vai usar. Ok. Cuidado aí, cuidado aí. Eita! O que foi? O que foi? Que um barulho... Ô, é que tá atacando o batatinho. Quem? O Rang. Rang? Ele tá atacando o batatinho ali, ó. Como assim? Tacando o batatinho? Ali, ó. O batatinho sumiu. Ele pegou o batatinho. Tacando o batatinho. O que você tá falando, Luizão? Você tá doido? O Rang, ele... Ele atacou o batatinho e levou ele embora. Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Tacou o Rang. Ali, ali. O Rang tá atacando ali, ó. O Rang tacou o batatinho e levou ele embora agora. Tá bom. Ô, Luizão. O batatinho poderia acabar com o Rang 30 vezes se ele quiser seguida. Sem parar, meu parceiro. Você tá de brincadeira? Calma aí, ó. Cuidado aí, cuidado aí, então. Desse tal de Rang aí. Tem um Rang... Você tem certeza que é o Rang? Não é outro bicho, não, Luiz? É o Rang. É o bicho azul, ó. Você tem certeza? Pode ser, sei lá. Não é um... Um creeper? Um zumbi? Sei lá? Você tem certeza? Não, não é. Porque senão eu mostrava. É o Rang, ó. Ele tá atacando aqui todo mundo da vila. Oxi. Atacando o pessoal da vila? Tem certeza? Ele tá aqui. Você tem certeza que é isso? Tá acontecendo mesmo? É, ele tá atacando aqui, ó. Não sei se ele põe fogo ali. Mas o batatinho tá comigo aqui. Eu não entendi. O batatinho tá comigo aqui. Como assim? Não entendi, rapaz. Ele pegou o batatinho, ó. O batatinho tá comigo? Como é que você pode estar com ele? Tá doido, Luizão? Tá doido? Não sei, ué. O batatinho tava aqui perto dele e sumiu. O batatinho tá comigo? Ele sumiu agora. Ele sumiu. Ah, meu Deus do céu. Tá, eu tô com o batatinho aqui. Eu não sei o que você tá falando, não, Luizão. Não sei o que você tá falando, não. Eu tô voltando pra vila aí agora. Eu tava aqui, ué. O batatinho pode estar com você. Mas eu acho que ele pegou aqui o batatinho e sumiu com ele. Não tem como. Tá comigo até agora aqui, Luizão. Tá doido? Ah, eu não sei, então. Tá estranho. Não. Ah, então. Tá, ó. Eu tô pegando aqui. Eu peguei umas madeiras já. Tô voltando pra nossa vila aqui. Tá, Luizão. Você já pegou, tipo, uns dois packs de pedra pra nós, já? Já peguei bastante madeira pra nós aqui. Eu peguei duas pedras só. Ah, ô, Luizão. Ó. Pelo amor de Deus. Ué, vai melhor do que nada, ué. Não, mas tem que pegar mais, né? Como é que faz um castelo com 32 pedras? Ô, meu Deus. Eu sei, mas tem que pegar mais, ué. É, tem muito, muito mais que isso. É que os bichos não estão deixando. Eles estão atacando eu. Ah, o bicho com o batatinho que você falou agora há pouco, né? O Hug. É, ele tinha pego o batatinho, mas daí o batatinho sumiu. Ah, tá. Ah, claro, 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 Luizão. Claro que isso ia acontecer, velho. É sério, ele pegou o batatinho. O batatinho tá comigo. Só tem um batatinho na vida, não tem como ter outro, Luizão. Você tá doido? Meu Deus. Eu sei, ué. Ele tinha sumido, ué. Pra mim, ele tava ali com o bicho e depois sumiu. Ah, do nada. Do nada o batatinho apareceu ali e sumiu. O batatinho é o Harry Potter agora. O batatinho, ele teleportou ali com a magia dele, virou o Enderman e sumiu. Mas se o batatinho só anda com você, o bicho podia ser você, ué. Ah, agora eu sou o quê, por acaso? Eu sou um bicho, um super bicho. É isso que você tá falando aqui? Não sei, ué. Tá estranho. Calma aí, calma aí. O Hug, vê aí. É, o Hug, o bicho azul lá que dá braço. Agora, tem um mod do Hug aqui, só que não é tão difícil, não é tão, quer dizer, fácil dele aparecer, né? Geralmente é trabalhoso, você tem certeza, você viu o Hug? Mas ele apareceu, ué. Ah, então tá bom, então. Então tá bom. Sem totem, sem nada. Ele apareceu ali e atacou, viu? Agora, essa parada do batatinho, sei lá o que você tá falando aí, é de verdade mesmo. Ai, o Zaru tá aqui também. O Zaru? O que é isso? É, do Dragon Ball lá. Do Dragon Ball? O Zaru? O que é isso aqui? Eu não conheço. É o macaco lá que o Goku vira quando tá bravo, quando ela falou. Ele tá aqui na rua também, ó. Sério mesmo? Calma aí, eu não lembro direito. Ele tá atacando pedra. Como é que ele é? Aquele que é azul? Ele é azul? Ele é azul? Ele é meio marrom. Ah, marrom? Ah, eu não lembro, hein, não. Eu não lembro, velho. Azul. Ai, ele tá atacando raio. Eu só lembro de um macaco azul, não é não isso aí, não? Certeza? Não, não é novo, não. Ele tá ali, ó. Não, azul, azul. Não é azul, não? Não, azul não é não. Ele é marrom. Oxe, não conheço não, Luizão. Não conheço não. Macaco gigante do Dragon Ball? Vai, caramba. Ele tacou o terremoto. Ele tacou o terremoto aqui. Tacou o terremoto. Como assim, Luizão? O que tá falando, velho? Não sei. Tá pisando forte no chão, ó. Tá pisando forte no chão. Tá. Tá, macacão. Eu acho que eu não conheço não, Luizão. Mas se tá falando, eu acredito em você, velho. Acredito em você. Mas ele é do Dragon Ball. Como que você não acredita? Não, não. Eu não lembro. Eu não lembro desse macaco do Dragon Ball, não. Eu não lembro como é que ele é, não. Ele não... Sei lá, então. Você tá falando o que é. Eu acredito em você. Ah, ele tacou o meu pé. Ele ficou amarelo. Ficou amarelo? Ele ficou amarelo. Virou Super Saiyajin. Como assim ficou amarelo, Luizão? O que você tá falando? Ficou amarelo? Ele tá amarelo. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá o que? Olha lá o que, louco. O que você tá falando? O que é amarelo? Eu tô falando. Ele tá ali, ó. Ele tá amarelo sem corado. Ué? Amarelo? Ele tá ali fora. Ele tá ali fora lá. Amarelo corado? Que cor que é essa? Não, corado não. Amarelo meio dourado. Amarelo corado? Ele recebeu um bronzeado? É isso? O que você tá falando, Luizão? Ele parece o... O quê? Esqueci lá o bichinho. Parece um pintinho saindo ovo. Luizão, o que você tá falando, velho? Ele tá amarelinho, ele tá amarelinho, caramba. Vem pra fora, vem pra fora, vem pra fora aqui, vem pra fora aqui. Cuidado. Ai, cadê o cílio? Cuidado, Luizão, cuidado, cuidado. Não, toma cuidado aí, parceiro. Ele tá tacando flecha também, ele tá ali, ó. Tá tacando flecha em você agora? Não sei se foi que tacou a flecha. Alguém tacou flecha ali, ó. Alguém tacou flecha em você agora. Cuidado, Luizão. Não sei. Ai, caramba. Ele tá ali fora. O macaco que você falou... Ai, ele tacou o ar aqui. O macaco que ele tá com o raio. É isso? É, o Azaru, o macaco Dragon Ball. Caraca, o macaco pintinho tacou o negócio com você. Mas ele matou o queimado. Matou você queimado? E ele tá com o batatinho dessa vez aí, dessa vez, ou não tá, não? Só pra saber, porque... Não, o batatinho não sei onde tá, não. Ah, tá comigo, né, Toto? Ô, onde que tá? Onde tá o batatinho? Tá comigo. Oxe, onde que mais ele poderia tá? Ai, é... Dessa vez não é você, não, ó. Ai! Como? Não, ó. Eu pedi um ativo batendo. O que que você tá falando? Como é que pode ser? Eu sou doido. Nossa, ô, você é maluco, hein, Luizão. O que você tá falando, hein, velho? Na moral, cara. Não sei, é que você tá estranho. Não, mas diz uma coisa aqui. Ó, você viu os mods, os mods pack lá. Eu falei pra você revisar o mod pack. Você viu? Tinha alguma coisa que dava pra transformar? Tinha algum mod pra transformar? Não. Tinha alguma coisa? Não tem... Então, o que que tem a ver? O que que isso tem a ver, então? Tá vendo? Cara... Ah, não sei. Tá, tá. Você pegou quantas pedras, Luizão? Vamos focar no nosso objetivo, que é pegar pedras. Eu peguei já um pack 48. Um pack de 48. Um pack... Um pack 48. Ah, tá. Um pack 48. Então, pega mais, então. Pega mais. É que... Quanto que... Quanto que... Vixe, bastante pedra. Ah, então vai pegar bastante pedra, então, né, Luizão? Ele tá com terremoto. Mas eu não posso. O Pidgeot tá atrás de mim. Pidgeot? O Pidgeot do Pokémon lá. Ah, sério? É. Sério mesmo? Caraca. Oxe. Que... Agora ele perdeu de vista, ó. Perdeu você de vista? Perdeu. Tá, que bom, então. Então, conto nisso. Conto nisso aí, quando o Pokémon tá te atacando aí. Faz as coisas que tem que fazer, Luizão. Que a gente precisa... Que a gente precisa... Eu tô tentando. Tem que fazer aqui a picareta, ó. Então faz a picareta pra nós. Ah, ele tá com o Tornado. Ele tá com o gancho lá, o ataque dele. Ah, Tornado? Pera, ó. Ele entra aqui nas casas, aquele pequenininho. Oxe, Tornado. Tá bom, então. Então tá legal. Cuidado aí com ele, Luizão. Que ele pode ser... Ele é perigoso, pelo visto que você falou aí, né? Eu tô tentando fazer a picareta aí nos eixos. Tá bom, então. Tá, vai. Aí, aí, aí. Tá atacando de novo, ó. Vou pegar... Certo aqui, aqui. E... E... Beleza, tá. Ah, completei três packs de madeira. Você acha que é o suficiente, Luizão? Três packs de madeira? Ah, Tornado. Tá bom, agora tem que pegar aqui mais pedra. Aí não vai deixar, não. Aí não vai deixar, não. Então, eu vou ajudar a pegar... Vou ajudar a pegar pedra, então. Pode ser? Tá, pega aí, pega aí. Tá, vou pegando umas pedras aqui. Pra ajudar a gente a... A juntar pedra e você junto, né? Que, pelo amor de Deus, também, né, Luizão? Olha o... O bicho, o bicho do filme lá. O predador. Predador? Que... Que... Ele tá ali, ele tá ali, ó. Tá atacando o mundo na vila? O que que você tá falando, Luizão? Como assim? Que bicho que é esse? Ele tá atacando eu também aqui, ó. Predador? O que predador? Predador? O do filme lá, o bicho. Que filme? O alienígena, ó. Que filme? Do filme, ó. Que filme? Aí, ele tá me batendo. Dos alienígenas lá, ó. Quem tem... Ah! Do Alien vs Predador? É! Vai ter um filme dele também, que é o Predador sozinho. Caraca! Ah, eu sei o que eu quero. Tô ligado, tô ligado, Luizão. Caraca, tá te atacando? Tá te atacando aqui. Cuidado, cuidado. Pelo amor de Deus, Luizão. Toma cuidado aí, parceiro. Que isso? Meu Deus, toma cuidado, Luizão. Ih, ele passa em lugar pequeno. Como assim passa por lugar pequeno? Porque ele é meio baixinho. Ah, ele é... Ah, tá. Não entendi o que você tá achando estranho, então, Luizão. E tá ali, ó. E tá ali, ó. Tá, tá. Ele tá perto de você? Ah, ele tá ali, ó. Cara, foge dele, então. Vai pegando pedra aí. Tá, peguei... Acho que eu peguei... Tô tentando, entendeu? Tá, ó, já completei um pé aqui. Vamos embora. Ô, Luizão. Ô, mas você também é sem vergonha, cara. Já peguei um pé de pedra aqui. Você não pegou... Pegou quanto até agora? Já... Não. E eu peguei um pé de pedra... Um pé... Ah, ô, Luizão. Peguei um pé de pedra aqui, ó. Comecei agora, velho. E você tá há uma hora aí e não conseguiu pegar nada, meu parceiro. Ah, porque os bichos estão me atacando. Eles não sei de onde estão vindo aqui. Ué, spawn não é. É... Onde vem? Ah, eu também bateria contra o Creeper, contra alguns bichos também aqui. Mas não é por isso que eu tô chorando aí, falando que... Ai, não é por quê? Eu não peguei por causa disso. Eu não peguei por causa disso aqui. E outra coisa. Eu queria falar pra você também, Luizão. Outra coisa aqui, ó, parceiro. Vem pra fora, quer pedir aqui, ó. Vem aqui. Cadê o senhor? Não, eu... Calma aí, eu já tô chegando. Tô chegando aí. Ei, o outro tá aqui de novo. Macaco do dorado. Outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Cola aqui, cola aqui. Eu tô aqui fora. Eu tô aqui fora aqui, Luizão. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê? A tarde da casa? Tô aqui. Vem cá, vem cá. Aqui, ó, aqui, ó. Outra coisa. Não é um pintinho, não parece um pintinho amarelinho. Você é maluco isso aqui? Aonde que isso aqui parece um pintinho amarelinho, você é maluco? Eu não sei, eu sabia. Aonde? Aonde que parece um pintinho amarelinho? Você é maluco, Luizão? Você é tonto? É. Ele é meu amarelo, ó. Aonde que isso aqui parece um pintinho amarelinho? O Luizão é o cara mais louco de minha vida, velho. Quem que confunde o Osaruco com o pintinho amarelinho, velho? Meu Deus do céu. Não, eu falei da cor dele, que a cor dele parece. Você falou que ele parecia. Você falou que ele parecia. Não, que ele parecia não, a cor amarelada assim de ouro. Entendi, 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 Luizão. Então é... Ah, então era o seu bicho, eu falei, ó. Não, não, não. Eu era só esse daqui do macaco, o resto não eram, não. Tenho certeza? É sério, sério, sério. Depois de assistir o vídeo é que você vai ver. Então é só o meu só aqui do mapa. Não, tô falando sério, os outros não eram, não. Juro pra você. Então foi o imóvel principal do aqui. Aham, é, então. Depois você dá uma olhadinha no vídeo, você vai ver que não sou eu mesmo, né? Mas o macaco era eu, esse macaco era eu. Eu confirmo isso aqui, entendeu? Eu admito, entendeu? Então é isso. Gente, olha só se vocês gostaram aqui desse vídeo. Onde vamos com a cara do Luizão? Luizão, um beijo aqui, ó. Desculpa aí, amigão. Se vocês gostaram, já sabe. Eu vou me vingar de você, rapaz. Ah, tenta a sorte, tenta a sorte. Então é isso, valeu, falou. E nunca desista das suas batatas. Tchau, tchau. 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 Tchau.